Pessoal, vamos falar de lei Rouanet novamente, né? Vamos nessa parte 3 aí. É o seguinte, vamos falar sobre os proponentes. Dicas aí para os proponentes. Ó, pessoa jurídica de direito público. É, pode sim ser um proponente da lei Rouanet. Quais são essas pessoas jurídicas? União, estados, municípios, autarquias, associações, instituições e fundações geradas pelo poder público através de lei. Então elas podem sim participar da lei Rouanet, mas segundo o seu artigo 12, Instrução Normativa 1, 2013, elas têm que fazer licitações, essas especificadamente. Beleza? E aí vamos para as pessoas proponentes, né? Pessoa física, instituições e espaços culturais. Tá? Devem ter no mínimo um currículo com dois anos de atuação. Beleza?